A dengue é uma doença transmitida por um vírus de uma pessoa doente para uma pessoa sadia através do Aedes aegypti. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os primeiros casos de dengue foram registrados em 1916 na cidade de São Paulo. Segundo a supervisora diária Silvana Souza, existem quatro tipos de vírus da dengue. É a dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. E assim, não necessariamente que eu tenha que ter os três, os quatro tipos de vírus, né, para me ter hemorrágica. Isso depende de organismo para organismo. Às vezes, na primeira vez que eu sou picada pelo mosquito, eu já desenvolvo a hemorrágica. Então, depende. Mas a gente tem os quatro tipos de dengue. Igual eu falei, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Silvana alerta que em São Sebastião do Paraíso, foram encontrados muitos focos do mosquito, principalmente nas residências. Como a gente já falou, acho que até a Daniela, que é a nossa coordenadora, já foi na TV falar, né, todo começo de ano a gente tem o levantamento de índice. Esse levantamento de índice é para a gente ver o número de infestação do mosquito no município. O tolerável pelo Ministério da Saúde é de 1%. E no geral da cidade, a gente teve um número de 9,3. Ou seja, a cidade está em altíssimo risco. Até então, desde 2014, que foi quando foi implantado o Lira no município, esse ano foi o ano que deu um número maior, de 9,3. Então, no município inteiro, a gente encontra os focos de Aedes, né. Não vamos denominar um lugar só. A gente encontra desde o centro até num lugar mais distante da cidade. Ou seja, a gente tem um mosquito na cidade inteira. Os números são assustadores. Por isso, cada cidadão tem que fazer a sua parte para acabar com os focos do mosquito. A melhor prevenção é a gente prevenir mesmo. Olhar o nosso quintal, olhar lá no fundo do quintal, olhar as laterais da casa, calhas, caixas d'águas. De 90 a 100% dos focos que a gente encontra em campo, que nossos agentes vão fazer visita, são nas residências. Então, a gente tem problemas, sim, com terreno baldio, com lugares não habitados, mas 99% dos focos que a gente encontra são dentro das residências. Para que você não abrigue o mosquito Aedes aegypti, preste atenção nas dicas. A água da chuva pode acumular em garrafas, pneus ou qualquer outro reservatório, até mesmo em um papel de bala. Não deixe a água parada. A água que escorre dos vasos das plantas pode formar um reservatório para o mosquito. Então, coloque areia nos vasos das plantas. Pneus que ficam jogados no quintal de casa são ótimos para que o mosquito se reproduza. Por isso, faça furos nos pneus. A caixa d'água é um excelente reservatório para os ovos da dengue. Por isso, mantenha sempre fechada e limpe frequentemente. Folhas e galhos impedem que a água escoe. Então, remova as folhas e os galhos das calhas, canos e ralos. Mantenha latas e garrafas viradas para baixo. Isso evita o acúmulo de água. Agora que você acompanhou todas as dicas, cuide para que a sua residência não abrigue nenhum foco do mosquito. Quantos casos este ano já foram registrados de dengue aqui no município? Sim. Então, esse ano a gente tem 11 notificações. O que são as notificações? São as pessoas que são suspeitas de dengue. Então, a gente tem 11 pessoas notificadas, 11 suspeitos, mas a gente ainda não tem nenhum resultado. A gente aguarda esse resultado. Desde quando a pessoa é notificada que ela é uma suspeita de dengue, são coletados o sangue, é coletado o sangue dela e mandado para o laboratório, que é do Ministério da Saúde. Então, a gente tem os 11 notificados, mas a gente ainda não tem nenhum resultado. Então, a gente está aguardando o resultado dos 11 pedidos de exame, no caso. Os sintomas da dengue são parecidos com os de uma gripe. Que é dor no corpo, febre, dor nas articulações, dor abdominal. Então, são parecidíssimos com os sintomas da gripe. O que pode diferenciar os sintomas são dor no fundo dos olhos, dor nas articulações e, às vezes, manchinhas na pele. Nem todas as pessoas que têm, que é um suspeito de dengue, têm todos os sintomas, varia de pessoa a pessoa. Às vezes, a pessoa tem de 10 sintomas que a gente especifica. Tem dois, três e pode ser que ela tenha dengue. Então, mas os comuns são febre, dor no corpo, mancha na pele, dor nas articulações, dor abdominal. Não, esses são os que predominam para a gente estar notificando a pessoa. Se você está com alguns desses sintomas, procure imediatamente um médico. O melhor tratamento para uma pessoa que tem o diagnóstico de suspeita de dengue é não se automedicar, porque a gente tem mania. Vou até dar exemplo nós todos, né? A gente tem mania, ah, não, estou com uma dorzinha, eu vou tomar um remédio por minha conta. Não. Não se automedicar e procurar um médico, porque o médico vai orientar a pessoa. Às vezes, nós, a gente passando na casa da pessoa, orienta assim, ah, eu estou com tantos, estou com dor, febre. A gente orienta, está indo procurar o médico, hidratar, hidratar o corpo, tomar bastante líquido e procurar o médico imediatamente. Fique atento, dengue mata!